Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal no repórter NBR. E o mercado financeiro prevê mais queda nos juros da economia. Na semana passada, a Selic caiu de 13,75% ao ano para 13%. Vamos ver agora as projeções para os juros até o final deste ano. Há um mês, a expectativa dos analistas era de que os juros terminassem em 2017 em 10,5%. Na semana passada, a estimativa foi de 10,25%. E agora o mercado espera, trabalha com a projeção de 9,75%. E as projeções para a inflação também estão caindo. Nas últimas semanas, elas baixaram de 4,9% para 4,8%. Esses números estão no boletim Focus, divulgado agora de manhã pelo Banco Central. E 2017 deve ser o ano da retomada da economia. O Banco Mundial e o mercado financeiro prevêem um crescimento de 0,5% no PIB, o produto interno bruto. E puxado pelas vendas no varejo, em novembro do ano passado, o índice de atividade econômica no país registrou um avanço de 0,2% em relação ao mês de outubro. O IBCBR foi criado pelo Banco Central. A instituição utiliza o índice para avaliar o comportamento da inflação e orientar as decisões sobre os juros. Em novembro, o IBCBR apresentou um crescimento de 0,2% sobre outubro, puxado pelas vendas no varejo. O IBCBR é um índice de atividade econômica que foi desenvolvido com base numa metodologia do Banco Central, que auxilia ele a conduzir a política monetária. O índice de atividade econômica do Banco Central serve também como uma prévia do PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidos pelo país e é utilizado pelo IBGE para medir oficialmente o comportamento da economia brasileira. O dado oficial do IBGE relativo ao último trimestre do ano passado só vai ser conhecido em março, quando também vai ser divulgado o desempenho da economia em 2016. Sobre o ano passado, existe um consenso de que ao invés de crescer, a economia encolheu. Mas para este ano, diferentes indicadores revelam que o Brasil pode estar iniciando um caminho de recuperação econômica. A inflação está em queda e, por conta disso, os juros também estão caindo, o que pode impulsionar o consumo e os investimentos. É por isso que o Banco Mundial prevê um crescimento de 0,5% para a economia brasileira em 2017. Para este economista, que é ex-diretor do Banco Central, a previsão do Banco Mundial está correta e 2018 deve apresentar um crescimento ainda maior. O 0,5% previsto pelo Banco Mundial é possível. É evidente que tudo isso depende, por exemplo, das commodities. A gente pode notar, nos últimos meses, um movimento mais importante de recuperação do preço das commodities exportadas pelo Brasil. Então, isso pode, de fato, ajudar mais. O investimento externo aqui tem sido importante. Então, isso também pode ajudar, possibilitando um financiamento externo maior. Tudo isso, esses fatores podem ser favoráveis. E aí, talvez, tem até um pouquinho mais do que o meio agora e poder, talvez, pensar em 1% para 2018. Um satélite criado por estudantes do ensino fundamental de uma escola pública de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, entrou em órbita esta manhã. Quem tem os detalhes desta notícia para a gente é o repórter José Luiz Filho, que está na capital paulista. José Luiz, boa tarde novamente para você. Olá, mais uma vez, Roberto. O satélite batizado com o nome de Tancredo 1 foi colocado em órbita às 8h50 da manhã de hoje, a partir do módulo japonês, na Estação Espacial Internacional. Com 9 centímetros de diâmetro, 13 centímetros de altura e 700 gramas de peso, o nanossatélite foi totalmente construído no Brasil. E tem o apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e da Agência Espacial Brasileira. Entidades aí vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A iniciativa também é reconhecida por ter os mais jovens estudantes integrados a um projeto espacial. O Tancredo 1 ficará na órbita da Terra a 400 quilômetros de altitude e será a ferramenta de um experimento que estuda a formação de bolhas de plasma na atmosfera, fenômeno que interfere na captação de sinais de satélite e em antenas parabólicas em países na linha do Equador. O satélite também carrega e roda uma mensagem gravada pelos estudantes. O Tancredo 1 foi ao espaço no dia 9 de dezembro com o foguete lançado pela JASHA, Agência Espacial Japonesa. Essa aventura dos estudantes de Ubatuba começou em 2010, quando um professor da escola, chamado Cândido Moura, soube que uma empresa americana vendia kits para lançamento de satélites de pequeno porte. Ele então decidiu envolver os alunos no desenvolvimento desse satélite. Foi atrás de recursos e assessoria técnica, pediu e conseguiu ajuda do INPE e da Agência Espacial Brasileira. Muito legal essa iniciativa do professor e o trabalho dos estudantes de Ubatuba, né, Roberto? Sem dúvida. Muito interessante, Zé Luiz. Obrigado pelas informações. E olha, estudantes já podem acessar o sistema do financiamento estudantil, o FIES, para confirmar as informações e renovar seus contratos. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é o repórter Paulo La Salve. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Olha, Roberto, as renovações dos contratos junto ao Fundo de Financiamento Estudantil são semestrais. De uma certa forma, os estudantes já estão familiarizados com essas renovações. Mas tem sempre aquele estudante que vai fazer a primeira renovação, então vai aí a dica. Ele deve entrar no sistema informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil e confirmar as informações que estão sendo incluídas nesse sistema, desde a semana passada, pelas instituições de ensino superior que participam do FIES. Se não há alterações no contrato, o estudante precisa apenas confirmar as informações das instituições de ensino e a renovação é automática. Já se há alguma alteração no contrato, por exemplo, a mudança do fiador do financiamento, o estudante deve entrar no sistema, confirmar as informações da instituição de ensino superior e logo depois ir a um banco, que pode ser o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. São as instituições que promovem o FIES no país e apresentar os dados desse novo fiador. Só depois dessa etapa é que a renovação do contrato vai estar concluída. O Fundo de Financiamento Estudantil financia estudantes de baixa renda, só que algumas condições são exigidas desses estudantes. A renda por pessoa dentro da família não pode ser superior a três salários mínimos. E desde 2010, o estudante também deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, com uma nota média nas provas de 450 pontos ou mais, e também não pode ter zerado na redação. Os juros do financiamento junto ao FIES são abaixo daqueles praticados no mercado, 6,5% ao ano. E o estudante só começa a pagar o financiamento depois de concluído o curso. Atualmente, segundo o Ministério da Educação, mais de 2 milhões de alunos no país participam do FIES. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom. Obrigado, Paulo, pelas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações, ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto